O inalador ultrassônico Pumosonic Star é prático, eficiente e silencioso. Permite inalação em qualquer posição, inclusive deitado. Proporciona maior aproveitamento da medicação, sem desperdício. Maior rapidez no alívio da crise respiratória em aproximadamente 10 minutos. Pumosonic Star é o inalador ultrassônico mais vendido do Brasil. Sonicleer. Viver é respirar bem.